Olá, pessoal! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Trago para vocês mais uma resolução utilizando análise de malhas. Determine a corrente que passa pelo resistor de 10K, 10 kΩ, no circuito da figura 3.93, usando análise de malhas. O resistor na qual a gente quer saber a corrente que passa por ele é esse aqui. Inicialmente, nós vamos arbitrariamente determinar o sentido de cada uma das correntes de malha e aí sim montar as equações. Aqui vai ser a corrente I1. Aqui vai ser a corrente I2. Aqui I3. E aqui essa malha de cima vai ser a corrente I4. Malha 1. Vamos começar aqui pela fonte de tensão. Menos 6 mais 4 kΩ. vezes a corrente I1 menos a corrente I4 mais 1 kΩ vezes a diferença de corrente I1 menos I2 mais 4 volts igual a igualdade vai ficar 5 kΩ vezes I1. A corrente I2 vai ficar menos 1 vezes 10³ de 2. e ao final, menos 4 vezes 10³ da corrente I4. Do outro lado da igualdade, nós temos a diferença, né? Menos 6 mais 4 vai ficar aqui 2. Malha 2 vai ser a menos 4 mais 1 vezes 10 elevado a terceira vez a diferença de corrente. Agora I2 menos I1 mais 2k e 2 menos I4 mais a corrente em questão do resistor de 10 kΩ e 2 menos I3 igual a zero. Do lado esquerdo da igualdade, vamos ter menos 1 vezes 10³ de 1 mais 13 vezes 10³ para a corrente I2 menos 10 vezes 10³ para a corrente I3 e menos 2 vezes 10³ para a corrente I4 do outro lado da igualdade vai ficar o 4 passa a positivo. A malha 3 vai ser 10 vezes 10³ I3 menos I2 mais 5 vezes 10³ I3 menos I4 menos 3 igual a zero. Desse lado vai ficar menos 10 vezes 10³ para a corrente I2 mais 15 vezes 10³ para a corrente I3 no final aqui menos 5 vezes 10³ para a corrente I4 do outro lado da igualdade menos 3 passa para o outro lado positivo. Vamos montar a última equação no próximo slide e também nós vamos montar o sistema de equações. Lembrando que essa aqui vai ser a corrente na verdade vai ser a equação 1 equação 2 e a equação 3. A quarta equação nós vamos montar no próximo slide. Começando pelo resistor de cima o resistor de 3 km 3 vezes 10³ 3 vezes 10³ vezes I4 mais 5 vezes 10³ vezes I4 menos I3 mais 2 vezes 10³ e por fim I1 e por fim I1 na verdade 1 km vezes a diferença de corrente I4 menos I1 e por fim e por fim mais 4 vezes 10³ e 4 menos I1 igual a zero. Resolvendo as operações aqui vai ficar menos 4 vezes 10³ para a corrente I1 menos 2 vezes 10³ para a corrente I2 menos 5 vezes 10³ para I3 e agora somar os componentes da corrente I4 3, 5, 2 e 4 vai ser equivalente a 14 vezes 10³ para a corrente I4 igual a zero. Essa aqui é a nossa quarta equação e agora eu vou montar o sistema de equações. Agora com essas informações eu vou lá para o ambiente do software SciLab e vou desenvolver as matrizes e desenvolver também o código para obter os resultados. Mas antes de ir lá para o software nós precisamos voltar aqui na nossa iniciada e perceba que é a corrente I que é a corrente que passa pelo resistor vai ser determinada da seguinte forma. I vai ser equivalente a I2 menos I3. Então quando a gente pegar todas essas equações montar a matriz as matrizes no software SciLab nós precisamos encontrar as correntes I2 e I3 e fazer a diferença entre elas para determinar a corrente I que é a corrente que passa pelo resistor de 10 km. Então aqui no software SciLab eu venho aqui em aplicativos SciNotes. E aqui para adiantar o processo eu já identifiquei as duas matrizes que nós vamos utilizar e já preencher elas também. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte identificar já as correntes como resultados. Então eu vou colocar aqui um ponto e vírgula nessa operação e vou identificar I1 equivalente a resultado. A primeira resposta ali da operação. Vou selecionar essa linha e fazer o seguinte Ctrl C Ctrl V Ctrl V Agora é só mudar aqui 2 3 e 4 2 3 e 4 Aí quando nós formos fazer a operação executá-la ele já vai estar identificado quem é a corrente 1 quem é a corrente 2 e 3 e 4 Vou selecionar vou voltar aqui para o ambiente principal do SILAP Ctrl V Enter E está aí a nossa operação. Aqui eu não coloquei nenhum ponto e vírgula para as matrizes para deixar identificado como foi montado ela. E aqui em resultado que eu vou ver o ponto e vírgula ela foi recolhida e agora para a corrente 1 e 2 e 3 nós já temos os seus valores I3 e 4 também. Bom eu posso fazer um pouco a mais e voltar aqui no SINUDES e também já fazer a operação dentre as correntes I2 e I3 para determinar a corrente I. Então eu venho aqui e vai ser equivalente a I2 menos I3. Pronto eu vou selecionar todos esses componentes novamente vou trouxer vou voltar aqui no ambiente SILAP CLC para limpar a tela CTRL V ENTER aí executamos novamente a operação porém aqui damos ênfase à linha final na qual nós já executamos também a operação de diferença entre a corrente 2 e a corrente 3 essa aqui vai ser a corrente que passa pelo resistor de 10 kOhm então finalizando a corrente I que é a corrente que passa pelo resistor de 10 kOhm vai ser de 147,8 microamperes essa mais uma resolução que eu trago para vocês espero que tenha ajudado caso você não seja inscrito se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para novas notificações de aulas curta e compartilhe e deixe seu comentário caso você tenha encontrado algum erro no vídeo e também se você teve alguma dúvida que eu tenho